Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não.